Estudo Bíblico 2 A beleza da criação divina Tudo o que existe ao nosso redor, na natureza, expressa exatidão, ordem, beleza, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros A organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Através do Santo Livro de Deus descobrimos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui Qual é o verdadeiro propósito da vida e para onde vamos? As primeiras palavras da Bíblia fornecem o fundamento de tudo o que se segue No princípio, criou Deus os céus e a terra A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas Gênesis, capítulo 1, versos 1 a 2 Para algumas pessoas, o relato de Gênesis é simbólico, ou mitológico E os seres humanos evoluíram durante longos períodos, ou eras, através de um processo gradual Que pode ter começado com uma célula viva que aparentemente se alojou num lodassal E a partir disso, desenvolveu-se durante milhões de anos Até se tornar o sofisticado e complexo sistema humano que hoje conhecemos O salmista Davi descreve como Deus criou o universo Os céus, por sua palavra, se fizeram E pelo sopro de sua boca o exército deles Pois ele falou e tudo se fez Ele ordenou e tudo passou a existir Salmo 33, versos 6 a 9 Referindo-se a sua lei, o próprio Deus afirmou Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo o que neres há A terra e a vida foram criadas em seis dias consecutivos de 24 horas por um Deus pessoal Toda a trindade esteve envolvida no processo da criação No princípio criou Deus os céus e a terra E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas João declara que Jesus esteve presente e ativo na criação do universo Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez João, capítulo 1, versos 1 a 3 Vejamos agora como foi o processo da criação Conforme é relatado em Gênesis 1 No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas Chamando a parte clara, dia E a parte escura, noite Segundo dia Deus dividiu as águas Separando a atmosfera das águas que se espalharam sobre a terra Criando condições para que outras formas de vida se desenvolvessem Terceiro dia Deus estabeleceu terra seca e mares Quarto dia Foram criados o sol, a lua e as estrelas O sol deveria governar o dia Enquanto a lua governaria a noite Quinto dia Deus criou os pássaros e a vida marinha Cada um de acordo com a sua espécie No sexto dia Deus criou as formas superiores de vida animal Animais domésticos Répteis e animais selváticos Segundo a sua espécie Coroando a obra da criação Deus fez o homem a sua imagem A imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou O homem foi criado pelo próprio Deus Formado no pó da terra A mulher foi formada da costela de Adão Assim relata Gênesis capítulo 2 Versos 21 a 22 Então Deus fez cair pesado sono sobre o homem E este adormeceu Tomou uma das suas costelas E fechou o lugar com carne E a costela que o Senhor Deus tomara O homem transformou-a numa mulher Após a criação do homem Deus deu a eles domínio sobre o mundo E atribuiu-lhes a responsabilidade de cuidá-lo Após os seis dias de criação Deus contemplou a sua obra E viu que era muito boa E todo o universo proclamava a glória de Deus Após a criação do homem Deus descansou no sétimo dia Estabelecendo o sábado como memorial da criação Gênesis capítulo 2 Versos 1 a 3 Deus trabalhou preparando um lindo e maravilhoso jardim para Adão e Eva O livro de Gênesis relata da seguinte maneira E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Na direção do oriente E pôs nele o homem que havia formado para o cultivar e guardar Gênesis capítulo 2 Versos 8 a 15 Adão e Eva recebiam constantemente a visita de anjos Para ensiná-los E adverti-los quanto a permanência deles no jardim Gênesis capítulo 2 Versos 16 a 17 A desobediência e as orientações de Deus para não comer do fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal Implicaria duas consequências Primeiro, deixar o jardim Segundo, estariam sujeitos à morte Diante de tantas evidências apresentadas na palavra de Deus Reafirmamos nossa crença em um Deus pessoal Que criou o universo em seis dias de 24 horas E que interage com suas criaturas Mantendo um relacionamento de amor pelas eras eternas Assim como os anjos do céu cantaram de alegria na criação Todos nós ao reconhecermos o poder de Deus como Criador Podemos exclamar Tu és digno, Senhor e Deus nosso De receber a glória, a honra e o poder Porque todas as coisas Tu criaste Sim, por causa da Tua vontade Vieram a existir e foram criadas Apocalipse capítulo 4 verso 11 Continue ouvindo a voz de Deus E aprendendo deste Deus maravilhoso Criador dos céus, da terra, do mar E das fontes das águas A Criador dos céus, da terra, do mar A Criador dos céus, da terra, do mar A Criador dos céus, da terra, do mar